O que é o Leixões? O que é o Leixões? O Miro, Zamorano, Lipatim, Orguila ou Mércio? Não havia tão rubro aqui no estádio da Mata Real, do Passos. Quanto é que vai ficar hoje? 6-0! 6 de fome! O que é que se passa aí na trofa? Boa pergunta, vou saber. O que é que se faz aqui debaixo da mantinha aquece, portanto? Exatamente, porque está um frio de rachar, miolo. É deve tudo? Trofa. E diga-me lá, qual é que é o seu clube? Ele se faz com o conforto. Leixões, por exemplo, está-se a portar tão bem? Não viu o jogo! Não viu o jogo! Não viu o jogo! Caralho! O Passos de Ferreira é capital do móvel, o trofa é capital de quê? O trofense é capital de quê? Miguel? Não, não, não... Sempre há umas perninhas boas em campo a correr. Para acudir para o trofa, não é? Perninhas boas! De quê? Para olhar para as pernas deles? Eu não olho para as pernas, eu olho para a bola. Olha para onde? Para a bola! Ali põe-se um bocadinho mais de calco, isto vai desaparecendo de risco do campo, e os adeptos não arredam o pé ao intervalo. Muito boa tarde, Sr. Presidente, parabéns por ser quem é, porque pelo clube que tens não está fácil, não? Porque é-se. Último lugar, como é que sugere isto tudo? Um bom trabalho e esperança. Porque as condições espetaculares do passo, este bar magnífico, que é tudo o material do obra, como podem ver, se eu carregar nestes botões, a luz do estádio vem toda abaixo. Portanto... Vamos ver o jogo, deve estar quase a começar a segunda parte. A vossa ambição é chegar ao primeiro lugar. Claro, claro. Estão a ser campeã. Que ano? E se faz-te mal à garganta, sabe? Só estou a botar para a minha equipa. Então é último. Mas se ganharmos dois, podemos subir para cima. Achas que há a possibilidade de subirem para baixo? Sim. Pode ser, pode ser. O Trofense está em último lugar, mas acaba de marcar um golo. Se o Passos de Ferreira perder, podem verter-se as posições. O Trofense está com sete pontos neste momento. O Passos está com seis. 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 A altura em que o filho do João Pinto sobre uma falta, isto está àrinheta para sair de última posição. Não! A partir da hora é fácil porque o jogo esteve equilibrado, mas o Lennard deste lado prejudicou-nos ao anular um golo. Eu próprio, apesar de ter cativo, deixo de vir afotado porque a pessoa inerla-se. Ok. Foi golo o Trofense? Vai, vai, vai! Então, mas foi golo, o homem, festeja? Não! Eu nunca festejo porque, às vezes, eu festejo e do Trofense se perde. Aplausos. Pintou a cara hoje para vir apoiar o troféu. Pinto sempre, senhora. Agora não posso gostar de ver futebol, senhora. Não posso dar entrevistas. Uma coisa, está muito emocionado. Está, 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 com licença, com licença, com licença. Mas não me vais chorar aqui, eu posso lhe amostar o lencinho, que já tinha usado. E é o fim do jogo aqui, no estádio de Mata Real. O Paulo Ferreira ganha 1-0 ao final da Amadora. Entramos no relevado do estádio de Mata Real. Vamos falar aqui com o jogador. Olá amigo, jogou um bocadinho? Mas não fomos confusos. Como é que é? Já não estão aí por último? Não, não, no perfeito não, no perfeito não. Os adeptos levantam-se contentes no final do jogo. Trofense 2, Rio Ave 0. Um resultado abençoado por uma chuva. Caia dos céus da Trofe. Não se tenha ouvido por uma chuva. Eleップas vagas nos knockedando-aильiz. Unaerem como Lua.